Semanas após a canção gospel de Aimee Rocha viralizar nas redes sociais, o assunto continua em alta, com diversas personalidades visitando a ilha de Marajó e ainda comentando sobre o assunto em que veio à tona novamente sobre todos os problemas sociais no Pará. Marcos Freire, que emocionou a todos no programa Don Reality, foi ver de perto a situação da ilha. Mas eu quero te falar uma coisa, Aimee, sua voz é como uma voz de muitas águas que vai ecoar e vai despertar, não só a nossa igreja como nós pessoas, mas todo o corpo de Cristo. Assim como eu, mesmo despertado, eu fui mais desperto agora a fazer mais, a falar mais e a resgatar mais crianças. Obrigado. E o Brasil foi despertado, somos brasileiros, somos Marajó. A senadora Damares Alves expôs a todo o Brasil as condições precárias no Marajó, mas como todos sabem, Damares virou chacota e a sua principal algoz foi a apresentadora Xuxa Meneghel, que decidiu pedir um abaixo assinado para a cassação de Damares Alves. Até então, várias pessoas questionaram Xuxa sobre o assunto, mas a apresentadora se calou. Na época, a deputada Erika Hilton também acionou a PGR contra Damares, dizendo que eram supostos crimes de tráfico ou abuso sexual e que era para poder investigar as declarações da ministra. E a mídia também, lá atrás, reagiu dessa forma com o depoimento de denúncia da Damares, com o deboche. Mas teve um em especial que pediu a cassação da Damares, antes mesmo da posse, por conta das denúncias que ela fez da ele de Marajó. Quem? Xuxa Meneghel. E não só ela, mas outras figuras como Marcelo Taz, Patrícia Pilar, simplesmente também pediram a cassação da Damares. A Xuxa, que também fez o L, além de não apoiar, pediu a cassação da Damares. E agora vai um pedido pessoal. Vai no Twitter ou na conta da Xuxa e escreve assim, cadê você, Xuxa? Cadê a Xuxa e a patota que estava junto com ela? Se porventura você não sabe do que eu estou falando, procura a ministra Damares Ilha do Marajó. Você vai ver a denúncia que ela fez há um tempo atrás, na época que ela era ministra do governo anterior, e que ela denuncia os abusos, as coisas absurdas. Chega do eu coração. E nesse período, a dona Xuxa e a sua patota, Marcelo Taz e outros, ao todo ela recolheu 270 mil assinaturas para a cassação, pedir a cassação do mandato da Damares. E na época eu fiquei tão revoltada, porque eu pensei assim, por qual motivo que uma mulher que se denomina, né, que tantas pessoas chamavam ela de rainha dos baixinhos, vai contra uma outra mulher que está defendendo as crianças, que está denunciando coisas absurdas que estão acontecendo? O pessoal tudo comentando no Instagram dela, viu, Damares. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui. O terror dos baixinhos, ó, bruxa, decepção, ela foi, ela bloqueou aqui, ó. Não pode mais comentar. Não pode. Peraí, terror dos baixinhos, bruxa, decepção, monstro, Damares tem razão. Xuxa postou recentemente um vídeo sobre uma campanha de 2007 intitulada de Não Bata, Educaque, mas até o momento não se pronunciou sobre o caso. Me bater? Pense no tamanho da sua mão, no tamanho, né, no peso. Pense no tamanho. É uma campanha que a gente está fazendo, continua fazendo contra a violência. Bater em crianças nunca. E um grupo de baixinhos foi hoje ao Palácio do Planalto. Eles participaram do lançamento de uma campanha pelo fim da violência contra crianças. Ela defendeu o fim do castigo físico para que as crianças não se tornem adultos violentos. Marcos Freire é cantor e compositor gospel e foi até a ilha do Marajó para mostrar a realidade do local e registrou em vídeo tudo o que presenciou. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Veja as imagens feitas pelo cantor Marcos Freire no Pará. E o Brasil foi despertado. Somos brasileiros, somos Marajó. É isso mesmo, gente. Eu acabei de chegar no Marajó e eu não vim sozinho. Eu trouxe comigo o nosso Instituto Baloarte, juntamente com a Life Impact e o Razões para Acreditar. Faça parte do nosso time do bem, doando agora na vaquinha do Razões para Acreditar. Te convidamos para a Operação Marajó. A logística do Marajó dificulta muito esses trabalhos, tanto para a rede de proteção como para a própria população. Meu nome é Alan Roberts, sou conselheiro tutelar aqui do município de Melgaço. E nós aqui no Marajó, a gente vive, como disse agora há pouco, nosso querido amigo aqui, no Éden. Tem algumas tristes realidades que a gente precisa combater. É combater os crimes sexuais, explorações, qualquer tipo de violação de direitos. E para isso, a gente conta não só com a ajuda de toda a comunidade para fazer as denúncias, como também com a questão do poder público para dar o suporte. A nossa maior dificuldade hoje aqui é conseguir suporte para chegar em lugares como esse aqui no Rio Mucambo, que é longe da sede do município. Toda ajuda é bem-vinda. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O Marajó não é o pior lugar do mundo para se viver, mas o Marajó é uma terra de pessoas acolhedoras. Em contrapartida, eu não posso deixar de admitir que existem sim muitas carências. E é essas carências que a gente está combatendo. Aqui existe justiça, aqui existe conselhos tutelados. A equipe, a Palo Arte e a Night Impact, elas não estão aqui só pelo momento, né, meu irmão? Eu faço questão de dizer isso a todos os ouvintes. Eles não estão aqui pelo momento, pelo emocionalismo. Realmente são pessoas amigas. E como eu já disse, toda ajuda é bem-vinda. A gente, como o Marajó está aqui, está de coração aberto para receber essa equipe maravilhosa. E nós colocamos à disposição. Eu estou correndo risco, mas eu preciso falar. Porque é assim que começa. É isso, é assim que começa. O tráfico de criança, a prostituição, é desse jeito que começa. Carona, amiga, que eles acham que é amiga, e por trás da carona, é muita coisa que acontece com o tráfico. Ela é uma Marajóara. Ela sabe do que ela está falando. Fala, Dona. Exatamente. Fala mesmo. Fala, o que eu sei o básico do que eu estou falando, porque é assim que começa. É isso, é assim que começa. Eu não tenho esse lugar de fala. Mas a Dona Ana, ela é uma Marajóara. Ela é uma filha da terra. Ela tem propriedade para falar o que ela está dizendo. Mas existe um contexto, sim, do que está acontecendo aqui no Marajóara. Exatamente. Eu sei o básico do que eu estou falando. Essa é a realidade que muitas pessoas falam que não tem. A gente teve essa oportunidade de poder filmar e mostrar para vocês. Eu não sei se a senhora teve essa mesma sensação de risco. Eles olhando para a gente, eu ouvi eles mandando cobrir o rosto de algumas crianças. Algumas crianças cobriram o rosto. E eu tive essa sensação de eu estou correndo risco, mas eu preciso falar. O que é mais grave a gente saber é que eles acham que isso é mal ou mal. Isso não é. Isso é muito grave, isso é muito sério, é muito triste. Então, ainda nos dias de hoje, tem famílias que encontram algum meio de alimentação mesmo, de coisas aparentemente boas no chão. No chão. Algumas pessoas aqui acham o biscoito, uma coisa que vem vencida, né? Porque estão jogando o barco, vai vindo pra cá e aí se alimenta disso. A gente também. Amém.